Família Portal Rodoviário, amigos, amigas, visitantes Pessoal, hoje aconteceu um acidente aqui na região O caminhão ficou com o baú todo destruído Após passar no travessão que colocaram lá em Fabriciano Um pouquinho antes da ponte ali da rodoviária velha Destruiu o baú do caminhão Mas eu vou mostrar para vocês também casos semelhantes Que aconteceram recentemente E que causaram grandes prejuízos para os caminhoneiros Tem até o caso de uma ceguinha que não chegou a causar prejuízo Mas criou um transtorno muito grande São casos aí que requer muito mais atenção dos motoristas Para que esses acidentes não aconteçam Não tomem prejuízo Não causem prejuízo E nem venham a ferir ninguém Então eu vou começar falando desse primeiro caso de Coronel Fabriciano E depois eu vou falando dos outros casos Bom pessoal, motoristas que seguiam pela Avenida Magalhães Pinto no Melo Viana Sentido o centro Se depararam com a situação inusitada No final da manhã desta quarta-feira dia 11 Próximo ao viaduto Um caminhão que estava passando em um dos pórticos Mais conhecido como travessão Ficou agarrado durante sua passagem no local Parte do baú do caminhão ficou completamente destruído Assim como o travessão instalado Esses travessões foram instalados durante as obras de reparação do viaduto No mês de fevereiro deste ano Os pórticos têm a função de limitar o acesso ao viaduto para veículos com altura superior a 3,60 m O DENIT fez uma obra emergencial no viaduto onde foram colocados três vigas metálicas com cerca de 50 cm de espessura Para garantir a segurança dos veículos que trafegam diariamente pelo local E ainda segundo a prefeitura A responsabilidade da obra é do DENIT A prefeitura informou também que o caminhão possui 4 metros Acima do permitido para a via O motorista foi autuado por não respeitar a sinalização E o DENIT já foi comunicado do ocorrido E se comprometeu a realizar a troca do equipamento danificado Pois é pessoal E além do prejuízo todo que o caminhoneiro tomou Ele também foi autuado por não respeitar a sinalização da via E vocês sabem como que funciona isso né E muito provavelmente eles vão cobrar do caminhoneiro também o equipamento que foi estragado Pessoal e esse acidente impressionante aconteceu no último dia 5 na região central de São Paulo No acesso da rua da Consolação Com a ligação para a zona oeste E o trânsito ficou todo interditado Depois que o caminhão basculante entalou E ficou pendurado na entrada do túnel Sob a praça Roosevelt O caminhoneiro seguia rumo à zona leste Segundo ele a caçamba do caminhão Foi destravada Depois dele passar em um buraco da rampa De acesso ao túnel O motorista teve escoriações leves E foi levado a Santa Casa Mas acabou liberado pouco tempo depois E segundo a CET A Companhia de Engenharia de Tráfego Os problemas são constantes E ainda de acordo com a companhia Em 2019 foram registrados 239 ocorrências De veículos entalados Em túneis, viadutos, pontes ou passarelas da capital Bom pessoal Graças a Deus o caminhoneiro aí não teve ferimentos graves né Porque imagina o tamanho da pancada que esse homem levou O caminhão subia a cabine de repente E bater lá em cima do viaduto Vocês viram que a caçamba até encolheu Então foi uma pancada muito grande Graças a Deus Só ferimentos leves Agora outro caso dessa cegonha Segundo informações Aconteceu em Uberlândia No Triângulo Mineiro Ele chegou a danificar alguns carros Mas vocês viram aí que ele estava com um baúzinho atrás E apesar desse baúzinho estar lá atrás Num nível mais baixo da carreta Ele ainda ultrapassa os carros que estão na frente né O baú ultrapassa Então provavelmente ele não iria passar de jeito nenhum né Já esse caso aconteceu também o mês passado Mas é um caso diferente O rapaz estava carregado com a carga de pallet E colocou a lona em cima da carga né Então a lona esbarrou na fiação Saiu levando tudo Derrubando o poste O poste ainda quase atingiu o ônibus né Que estava parado Não tinha passageiro Não tinha nada Mas arrebentou como eu disse Poste, lâmpada né Toda fiação E por pouco aí não acontece um acidente mais grave Bom pessoal E para encerrar Diante de tantos casos mostrados aí Eu estou passando mais um caso Que depois eu vou colocar um pedacinho do áudio Original Para vocês verem uma coisa O que eu tenho para falar É o seguinte Quem somos nós Para julgar né Porque todos nós somos seres humanos E passíveis de erro E todos nós durante nossa vida profissional Já cometemos nossos deslizes E as nossas emes né Então é muito ruim ficar julgando os outros E achar que o cara é burro Que o cara não prestou atenção Que é isso, que é aquilo Porque quem vive em cima do caminhão Sabe o estresse que o caminhoneiro anda né Então é muita coisa para se preocupar O que é errado é Tem que prestar atenção Nós sabemos disso Porque isso evita acidentes e prejuízos Mas também não podemos julgar E atirar pedra assim a esmo Então esses vídeos são um alerta aí Para a gente tomar mais cuidado também né Andar mais ligado Principalmente em lugares que a gente não conhece Por fazer entrega e não conhece a cidade Tomar informação Prestar atenção na sinalização Se possível pegar um chapa Não confiar tanto em GPS Porque o GPS ele pode te colocar numa roubada E as vezes você pagar um chapa né Pegar um chapa de confiança É muito mais confiável Além de você não ter problema Prejuízo Causar acidentes e tal Você ainda está ajudando um trabalhador Que está precisando E uma cegonha Voltando na contramão de ré Escoltada pela polícia Porque não passa no pontilhão E volta de ré Até Deus sabe onde E o motorista está olhando com cara de mal Para mim Porque eu estou filmando Fica olhando para mim Aí bate o caminhão E aí E aí E aí